Chegou ao final dessa segunda temporada de O Mandalorianos Eu não pensei que poderia ser mais fã de Star Wars ao assistir essa série O Mandaloriano, oitavo e último episódio dessa segunda temporada Episódio intitulado O Resgate E você confere o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd Se Quiser Fala meus guais, Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de a gente começar o review desse oitavo episódio Feat season finale, né? Desse season finale da segunda temporada de O Mandalorianos Eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like Porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal E acaba esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês e é de graça Deixa esse like aí E se é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser Pensa em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias Há mais de 5 anos que eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho Vídeo de review dos filmes que eu assisto Reação em comentários a trilhas E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos Se você gosta desse tipo de vídeo O que é que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações Que você se enviar toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser Assim você ainda não vai perder nada Gostar sempre de tudo que é aula no mundo nerd Se vocês já se inscreveram Ativaram o sininho E deixaram o seu like Então vamos para o vídeo Mas realmente, como eu vim falando aí nos episódios anteriores O Mandaloriano, eu diria que é um novo rumo para o universo Star Wars Acho que depois também que inclusive foi anunciado todos esses produtos Star Wars aí Que vai estrear aí a partir de 2021 No Disney Place E sabendo que o Mandaloriano teve ali séries spin-off também anunciadas Que é a série da Sokka Tami A série Rangers of the New Republic E também a série do Boba Fett É, cara, realmente E o pior é que muita gente Eu, por exemplo, quase que fui técnico de surpresa Com esse último episódio Porque esse é o primeiro episódio de O Mandaloriano que tem uma cena pós-crédito Que dando conta justamente da série do Boba Fett É, mas, pô, vamos aí tentar contar aí tudo que rolou aí desse season finale aí da segunda temporada de O Mandaloriano O episódio começou com a Slave One do Boba Fett, né? A Slave One está perseguindo uma Lave Lâmbida, lá do Império A gente vê, pô, as Navy One atirando, atirando nos caras e tal E falando o poder por eles não se rederem, né? Que eles iam entrar a bordo Na dive a gente vê que os pilotos estavam transportando o geneticista, o Dr. Parrish Aquele que está fazendo as experiências com o sangue do BB-1 Não sei como realmente eles conseguiram localizar essa nave aí Porque, pô, o que nós sabemos é que eles tinham conseguido no episódio anterior As coordenadas de onde encontrar o cruzador do Morph Gideon, né? Mas tudo bem Então acontece isso Eles conseguem te dar um raio que estabilizador, desestabilizador dessa nave Lâmbida aí E aí, pô, chega e eles adentram a nave Os pilotos, cara, tem dois pilotos aí Um era interpretado pelo Luke Baines Ele esteve na série Shadowhunters Então ele está fazendo aí esse piloto Que na verdade são participações especiais no caso, né? Que é tão rapidinho a participação deles E o copiloto foi interpretado pelo Thomas Sullivan Também junto com o Luke Baines Também esteve lá em Agent of Shield O Thomas Sullivan, ele fez o Nathaniel Na fase final, na sétima temporada, pô, de Agent of Shield Porra, ele, lá, ele, porra, era um cuzão danado, né? Mas, nesse, nesse, aqui no Mandaloriano, porra Você pensa assim, ele realmente, porra, é filha da puta também Mas teve um, teve um, teve um, um ponto ali, né? Ele teve uma certa razão Porque, assim que eles foram abordados, né? Então, é... Vem o mando e a Karadun, né? A xerife Karadun, né? E esse piloto, interpretado pelo Thomas Sullivan, né? Pô, já pega o... O... O Dr. Parrish, né? E bota ele ali, pô, sobre a mira da arma Não, porque ele é um importante geneticista Ele seria, pô, um grande, é... Um grande acesso, né? No caso, para a rebelião Então, pô, que ele, pô, não entregar não Aí, a Karadun, pô, abaixa a arma Pô, pelo praia, né? E aí, o outro, o copiloto, né? Pô, o Luke Bynes, né? Já chegou e falou, não É, ó, não estamos com ele, não Pô, pode ser, pode entregar tudo da boa Aí, o que o Thomas faz? Vai, pô, e mata esse piloto Então, já fica naquela de, né? Pô, ele falou assim, não Ele começa a falar sobre a Karadun, né? Que ele sabe, né? Que ela, pô, é de Alderaan, né? Ele pô, por causa da lágrima Daquela pêndida foda aqui no... No... Abaixo do olho aqui Então, ele falou, ele levantou uma questão Porque, quando a Estrela da Morte foi explodida, né? Pô, a segunda Pô, havia milhares de pessoas lá dentro Que, pô, eram pessoas comuns, né? Trabalhadores e tudo e tal Quando explodiu, né? Pô, então, ele matou tudo Aquelas pessoas E os rebeldes, né? Então, ficaram lá, pô, tudo Se vangloriando, né? E aí, ele disse que a destruição De Alderaan foi um preço pequeno A pagar pra poder trazer ordem Para a galáxia Caralho, pô, não deu outra A Karadun foi porra Tirou na cara dele, mano Pô, pronto Aí, conseguiram resgatar Esse doutor, né? Esse geneticista Que eles queriam justamente Pra poder, é... Chegar até Esse era um plano da verdade Pra poder, eles conseguirem entrar No cruzador, pô, do... Do Moth Gideon, né, cara? Mas, primeiros, eles vão até um planeta Pô, eu não consegui, de repente Marcar o nome do planeta Eu sei que era alguma coisa do Império Que tinha umas fábricas ali Que, pô, tinha o símbolo do Império e tudo, né? E aí, pô, eles vão, pousam Lá, pô, nesse planeta E adentro é um bar Aí, pô, vai buscar ajuda de quem? Pô, da Bo-Katan E ela tá junto com a Costa Rivers Eu, pô, não lembro o que aconteceu Com o outro parceiro delas O que aconteceu Não tô lembrado E eu sei que aí, pô, né O mando começa a conversar com ela E fala que, realmente Ele precisa dela Ajuda dela Pô, numa missão Então, a Bo-Katan diz Não são todos mandorianos Que são caçadores de recompensa Outros têm, pô, né Um objetivo, pô, né Outros vão ter um objetivo Mais nobre, esse cara Outro por uma causa E aí, ele diz que, pô Ele perdeu a criança Que, pô, aí, pô, se perdeu Com quem ele está? Com o Morph Gilliam Ah, você é tão triste Que você já perdeu Não vai encontrar ele nunca mais Mas aí, pô Diz que eles têm uma pista E então, a Bo-Katan diz pra ele Pô, você não é mandaloriano Ele diz Eu nunca disse que era E aí, depois A Costa Rivas, né O personagem aí Da Sasha Banks Ela diz, pô Não sabia que Sidekicks Tinha permissão para falar Pô, já meteu essa Ela já ficou naquele Joguinho de coisa E teve um embate ali Entre a Costa Rivas E o Boa Fett Pô, um embate De igual pra igual Então, a Bo-Katan Fala pra poder parar Os dois pararam ali Que se tivesse usado Todo esse empenho ali Pra poder evitar Pô, a derrota de Mandalorian Pô, talvez o planeta Estaria intacto até hoje Ela meteu essa sisa Pra, pra, né Eles pararam Quase pra essa parada ali na hora E aí, ela diz também Que o Ela escutou A voz Do Do Boa Fett Milhares de vezes, né Ela sabe que ele é um clone Aí, o Gully fala Não, essa armadura Pô Pertenceu ao meu pai Aí Ela diz assim Você quer dizer O seu doador, né Por causa de ele ser um clone É claro Então, eles se juntam Também, junto a esse grupo aí Junta também lá O Mandalorian A Fennec O Boba Fett E a Cara Dun Junto com Agora também A Boa Kataan E a Corsa Rives Eles juntam ali, né Pô, então Falando sobre um plano Daí com o Dr. Pesh Ali, né O Dr. Pesh Explica pra eles Que realmente Eles estão por fora Do que eles estão imaginando Porque esse cruzador Que tem ali de mortal É os Dark Troops Né Esses Esses Sinistrão aí Aí Falou que ele leva Quanto tempo Pra poder eles Energizarem E tal Mas ele fica No caminho da cela Onde está O Baby Yoda E aí eles Tramam um plano ali Que iam entrar As quatro mulheres Pô, tal Já arrebentando geral Chamaram atenção Pra eles E o Mando depois Iam entrar sozinho E até a cela Do Baby Yoda Tá aí o resgate Que ia acontecer E nisso Então Pô, eles já saem Da Da Do 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 espaço Pô, já A Boa Kataan A Costa Rives A Fennec Pô E a Cara Dun Estão dentro Da nave da Wanda Já saem na frente E o Boa Fett atrás Atirando Pra poder fingir Que estavam Sobre ataque E aí A Boa Kataan Vai E manda lá Mensagem Pro cruzador Dizendo Nós estamos Sobre ataque Estamos Sobre ataque Temos que Entrar Temos que Aterrissar Nas docas E aí O Boa Kataan Fala Não Manda Os tie fights Primeiro Outra cena Lindíssima Na hora Dos tie fights Se colocando Em posição E decolando Sabe Eles saem Pelo pico Ali Do cruzador Cara Muito bonito Muito legal Mesmo E aí Então Eles ficam Os tie fighters Indo atrás Da Slave 1 E a Slave 1 Atrás dessa nave Lambda Eu sei que Dão um jeito Lá Que não tem jeito Não tem que pousar Não tem que pousar E eles Entram Num impulso Mesmo Essa nave Lambda Vai Até Aterrissa Batendo Na plataforma Escorregando Até Parar E aí Chega O Boa Fett Já Sai dali E já Destrói Esses dois Tie fighters E já Pula fora Aí Acabou A participação Do Lapheth Aí Justamente Porque Ele vinha Na cena Pós-crédito Para poder Anunciar A série Dele E aí Então Quando O pessoal Lá Os trupes Já Pode sair Daqui Não pode Botar Aqui Não Já Desce Já As quatro Já Tirando Em geral Pegando Todos eles Ali Cara Uma cena Muita maneira Aí você Vê que Realmente Pô Ali O John Favre Escreveu Essa cena Provavelmente Já Para Mostrar Que Mulheres Dão Conta Porque Foi As quatro Ali Pegando Geral Ali Não Tinha Para Ninguém Não Teve Até Uma cena Onde Eles Atiraram Porra Num Cara Num Storm Trump Que Ele Foi Caiu Pela 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 O Campo Que Se Separa Ali Porra Nave Do Espaço Portal Já Se Seus Golpes De Aquela Porra De A Arte Marcial Que A Mulher Arrebenta Mesmo Lembrou Lá Pou Os Tempos De A Cavalaria Lá Age Of Shield E Depois Até Desviando De Blaster E Tudo Cara Porra A Mulher Foda Então Quer dizer As Quatro Cumprir O Objetivo E Depois Já Tinha Limpado Toda Porra A Doca Linha Desce Mando Par Surrateiramente Vai Até Lá Onde Estava O O O Esses Dark Troops Mano Só Que O Malfe Geed Já Tinha Mandado Energizar Eles Então Na Hora Que O Mando Foi Chegando Assim Os Bichos Já Viam Saindo Do Compartimento O Eles Estavam Vários Vários Ali Mas O Mando Estava Com Uma Chave Que A Fênix Tinha Dado Para Ele Que Conseguiu Correr Aí Trancou A Porta Mas Só Que Um Dos Dark Troops Segurou A Porta Né Uma Cena Inclusive Parecido Com Os Terminadores Do Futuro Quando Temiu Abre O Elevador Mais Mais Ou Mais Parecido Com Isso Cara Mas Consegue Esse Dark Troops Consegue Sair Dali E Deixa Os Outros Fechados Na Compartimento Então O Mando Começa Lutar Com Ele Mas E Realmente O Mando Não Dá Dentro Com Ele Não Cara O Mando Usa De Tudo Usa Os Blaster Que Só Recucheteu Aí Usa Aqueles Foguetinhos De Pulse Que Ele Tem Também Não Adianta Nada Ele Incendeu O Dark Troops Mas No Nave Né Só Que Pô Você De Beskar Né Cara Então Segurou Esses Golpes Todos E Aí Não Teve Jeito O Cara Jogando Jogando Ele Para Todo Quanto É Lado Então Teve Até Um Momento Que Ele Usou A Lança De Beskar Depois Atravessou A Cabeça Porra Do Dark Trooper Conseguiu Defender É Conseguiu Derrotar Esse Dark Porra A gente Sabe Que O Dark Trooper Eles Têm Jetpack Ali Pô Sei Lá Eles Voam E Tudo Então Poderiam Voltar Para Nave E O Grupo Das Mulheres Chegam Até A Ponte Pega Por Derrota Todo Mundo Inclusive A Personagem Da Kate O'Brien Que É Aquela Oficial Comandante Do Guido Aquela Casca De Ferida Que Você Não Conseguiu Gostei Dela Mas Sela O Bebe Oro Tá Lá O Morph Guido Com O Sabre Negro E Ali Já Dizendo Aí Ele Conta A História Toda Que Realmente Que Pertenceu A Bo-Katan O Sabre Negro E Que Ele É Um Negócio De Poder Que Não Sei O E Nisso Quando O Mando Foi Pegar O Bebe Yoda Pronto Aí Morph Começou Ativou O Sabre Com Se Bando Realmente A Vá Donde No Poço De Beskar Ele Já Tinha Sendo Fatihado Ali Inteiro Ele Defendendo Todos Os Golpes E Tal Aí Foi A Que Ele Pegou Por A Lança E Começaram A Cortar E Lutando 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 Por A Proografia Tá Bacana Legal Até Chegou O Momento Que O Mando Conseguiu Derrotar O Morph Gillian Ele Botou A lança No Pescoço E O Morph Você Tá Pompando A Minha Vida Isso Vai Ser Interessante Porque Realmente O Mando Tinha Prometido Que Sabe Nego Não Sabemos Como Foi Isso Deve Ter Roubado Só Pode Não Possível Perder Para Ele Em Batalha E Aí Quando O Mando Adentra A Ponte Junto Com O Morph Algemado Segurando O Dark Saber Aí Depois Chega E Fala Aí O Morph Já Começa Já O Venhando Dele Por Que Que Você Não Mata E Toma Dele Aí Pô Ficando Aquela Assim Sem Saber Aí Pô Esse Digo Te Pertence Aí O O Que Pertence O Dark Saber E Você Pode Ser O Governador De Mandalore Caraca Naquela Aí Não Mas Não Pertence A Ela Aí O Morph Não Funciona Assim Não Ela Não Pode Receber Ela Tem Que Vencer Você Numa Batalha Para Ela Poder Receber Aí O Mano Não Tá Mão Então Pô Me Rendo Pô É Seu Não Mas Não Pode Para Isso Não Porque O Dark Saber Não Traz Poder O Que Traz Poder É História Se Se Tive Pô Pegar Conhecer O Dark Saber Pô Sem É Sem Ela Ser Ganhando Uma Batalha Pô Ela Vai Ser Considerada Fraca Né Ser Uma É Ela Não Vai Ser Digna Do Trono De Mandalore Cara Então Já Ficou Naquela Tensão Ali Né Porque Os Dois Naquela Situação E Tal Pá Aí De De Começa Por Um Alarmuzinho Pô A Tensão Começa A Aumentar Né Porque Aí Vem E Além De Vem Aqueles Que Eu Acho Que Deve Ter Vindo Mais Outros Né Porque Um Pelotão E Aí O Moff Guido Fala Se Você Teve Um Trabalho Que Você Teve Para Poder Derrotar Um Imagina Um Pelotão Cara Aí Vem Vários E Aí Pô Os Car Jogam Moff Guido No Chão Portal Aí Pô O Marf Guido Pô Pelo Perto Onde Tinha Uma Arma Né O Marf Guido Só Escondeu A Armacê Eu Falei Pô Filha Da Pô Ele Iam Arrumar Alguma Ideia Ainda E Daqui Pou Chega Se Posicionaram Todos Os Dark Troops Aí Se Posicionou Um Pelotão Ali Em Frente A Porta Onde Eles Estavam Fechados E Começou Dois Deles Socando A Porta Pum Pum Aquela Tensão Socando A Porta Já Iam Se Amassando Cedendo Que Eles Iam Abrir E O Morf Guido Da Match S Sabe Que Quando Eles Entrarem Aqui Todos Aqui Nessa Sela Morrerão Exceto Eu Por E O Bebê A Tensão A Tensão A Tensão O Suspense E Tal Caramba Aí De Repente Mesma Hora Que Eu Vi Eu Fale Assim Por É O Jedi Que O Bebê Yoda Se Conectou Lá Em Titan Lembra Que Na Pedrinha Lá Usou Lá O Wi-Fi Por Da Força E Se Conectou Com Alguém Era Esse Jedi Mas Quando Eu Olhei Assim Eu Falei Cara Não É Possível Que Porque A Gente Só Via Tanto O X-Wing Entrando Na Doca Pelas Câmeras Porra Lá Da Parada Então Os Monitores É Tudo Em Preto E Ban Então Não Dá Pra A gente Perceber Mas É Só Aquele Porro Fã Mais Porrada Que Consegue Perceber Os Detalhes A Fênix Diz Pô É Um X-Wing Aí A Cara Dune Pô Um X-Wing Ótimo Aí Quando Eles Perceberam Que Era Jedi A Gente A Viu Logo Que O Baby Yoda Já Olhou Pra Tela E Tal Já Viu Que Era Aquele Jedi Desconectado A A Dispensa Quem Será Quem Será A A A Vê Ele Andando Pelo Corredor Capuz E Tudo Par Caraca Só Pode Ser O Só Pode Ser O O Ele Tava Na coisa Ele Vai Começa E esses estupres não são Não são páreo com Jedi Mas a gente não consegue ver ainda Mas tem uma cena onde mostrou A luva, ele com a mão com uma luva Pô, tá parecendo muito o Luke Aí chega uma cena onde aparece A cena no local mesmo O sábio colorido, o sábio verde Botou ali o verde e falei, é o Luke Não tem outra Aí começou a passar na minha cabeça Será que era o Luke mesmo? Será que era o Mark Hamill? Ou se era o Sebastain Porque tinha uns rumores aí Que o Sebastain poderia ser muito parecido com o Luke E poderia ser usado ali Para poder mostrar o Luke daquela época O Luke nessa época ali Era só uns 5 anos que tinha passado Do retorno de Jedi Então era o Luke naquele tempo que a gente ia ver ali E o cara super no auge Super poderoso Acho que nem suou Para poder derrotar esses trupres Usando várias habilidades da força Para poder derrotar esses dark trupres aí Inclusive teve um que ele só por Amassou ele inteiro Falei, caramba Aí ele para lá em frente Derrotou todos os dark trupres Para em frente Para a porta da ponte Onde estava o geral lá E aí o bebê Oda vai Toca a mão na tela Já se sentindo Porque era um Jedi Que ele se conectou E aí você vê a cara do Mark Hamill Quando ele percebe Que realmente tem um Jedi Ele já percebe que ferrou o negócio Eu sei que ele consegue Com essa arma Ele vai atirando a boca Eu até pensei que ele tinha matado ela Mas não A armadura dela De Beska Protegiu ela ali Ele mirou no bebê Oda Mas aí o mando Foi pulando na frente Então defendeu todos os Deu todos os disparos Não pegou no bebê Oda E aí na hora O Mark Hamill estava perdido Foi se matar Mas aí a Karaduni foi Deu um porradão nele E conseguiu Foi evitar que ele se matasse Ou seja Ele vai ser julgado lá Pela Nova República Provavelmente A gente vai ver histórias deles Por nos Rangers Da Nova República Que a Karaduni Vai participar dessa série A gente vai ver mais histórias Deles ainda E nisso O mando diz Abre a porta Mandou a burra Abrir a porta Aí a Fênix Você está doido? Porque realmente Eles não confiam em Jedi Não é? O Ronald Laureano Então principalmente Mas aí o mando diz Eu falei para abrir a porta Aí vai E abre a porta Aí entra O Jedi O capuzado Com sabre verde Aí faz o sabre verde Coloca na cintura Aí você vê Quando ele tira a capa Era o Mark Hamill Eles digitalizaram O rosto dele Fizeram Esse efeito Que eles estão acostumados A fazer aí Na Disney direta De fazer A pessoa rejuvenescer Então o look Que a gente viu ali Era o look Cinco anos mais velho Depois do retorno de Jedi Então o cara Ficou mais Mas ficou muito maneiro Ficou muito maneiro Aí o mando pergunta Você é um Jedi? I am Fala eu sou Aí come little one Ele pô Fala para o bebê Yoda Que ele quer buscar o bebê Yoda Mas o bebê Yoda Tudo assustado assim Olhando para o mando E tal E aí o mando diz Pô ele não quer ir com você Aí você não Mas está esperando a sua aprovação E aí o mando vai Pega o bebê Yoda No colo O cara corre Aí vem a parte mais Mais emocionante Do episódio daqui Né O mando fala Pô Não precisa Não tenha medo Você tem que ir com ele Ele é da sua espécie E tal Pô Onde você tem que ir E o Coisa naquela Ele toca O bebê Yoda Vai e toca no capacete Pô Do mando E tal Aí a hora que o mando vai Pô E tira o capacete Cara Realmente pô Ele tirou ali Para uma situação E você vê que realmente O laço dele com o bebê Yoda Cara Pô É inquebrável E agora pô Está mais contradecido Do que nunca Tanto que ele tirou o capacete Na frente de outras pessoas Não só Pô Do bebê Yoda Para justamente Pô Talvez ali Poderia ser a última vez Que eles estavam se vendo Mas o mando ainda disse Pô Nós os veremos de novo Eu prometo Aí o bebê Yoda Vai e toca no rosto dele Cara Você depois fecha os olhos Quando o bebê Yoda Toca no rosto dele Depois e tal E depois aí olha Pô Aquele olhar Diretamente Para o Olho Do bebê Yoda Ele fala Pô Não tenha medo Pode ir É tipo Você está botando O teu filho Para a escola Pela primeira vez Pô Muito Muito Emocionante Essa cena Ele vai Bota o bebê Yoda No chão O bebê Yoda Eu acho que sigo segurando Na perna dele Aí de repente Mais uma Mais um Um fanservice aí Para todos os fãs Mas não um fanservice jogado Adentro ali também Pô O R2 Caraca Mano Aí eu falei Puta merda Faz sentido Faz sentido né O R2 Tá sempre com o Luke E aí eles se comunicam O R2 Com o bebê Yoda Então aí Convence o bebê Yoda Para ir para o Luke Tanto que o bebê Yoda Levanta a mãozinha Assim para o Luke Pegar ele Então eu falei Cara Mas depois eu fiquei pensando Realmente Porque o R2 É desde o tempo do Anakin E o bebê Yoda Ele chegou a treinar Por lá em Kuriskan No templo Jedi Ele chegou a treinar lá Por 20 anos de treinamento Que ele teve lá Foi na época do Anakin também Então ele conhecia Por o R2 De lá Provavelmente foi nessa hora Vira essa conversa dele Que ele se lembrou E se tornou Então eu tenho mais confiança De ir para o Luke Aí o Luke pegou ele E aí chega e vira para geral E que a força esteja com você Aí sai do bebê Yoda Aquela cena vai terminando ali e tal O Manda olhando para o bebê Yoda E tal O bebê Yoda olhando para ele E tal Depois ele entra para o elevador E aí o Luke vai e bota o bebê Yoda Assim por no colo De frente com o Manda E o Manda olhando para o bebê Yoda O bebê Yoda olhando para ele O Manda faz aquela Aqui do movimento de cabeça De consentimento E aí termina Fecha o elevador Termina aí o episódio Falei Cara que realmente Que sério Que sério Que sério Realmente me fez Gostar muito mais ainda De Star Wars Do que eu já gostava antes E realmente Eu sei que parece Que eles estão fazendo de tudo Para poder validar Essa última trilogia Que você vê Que tem elementos ali Nessa série Que remontam Ao que aconteceu Nessa trilogia Então Cara Realmente O futuro de Star Wars Está bem encaminhado agora Na mão do John Farrell E do David Filoni Pô cara Então Só espera aí Por uma próxima temporada Aí Por uma terceira temporada Mais responsa ainda Agora de repente Eles devem focar Nessa parada aí De O Mando E Mandalore Do Darks Do Darksaber Também junto A Bo-Katan Essa situação toda aí Vai focar muito Isso aí Na terceira temporada Agora vamos ter que aguardar Então vamos ter que aguardar Agora um ano Para poder conferir A próxima temporada De Mandalore E também Como eu falei Poder da cena Postgreve Por uma cena Mostrando ali Da série Por do Boba Fett Aparece logo Por Tatooine A gente vê Por dois sóis Tatooines Assim Então está em Tatooine Aí move a câmera Para a gente ver O Palácio do Jabba Quando é adentro No Palácio do Jabba A gente vê Que o Bibi Fortuna Ele que está no local Ele que era O Capanga Por do Era o Capanga Não Era tipo ali O conselheiro Do Jabba Que ficava ali Falando no ouvido Do Jabba As coisas e tal Agora ele que está no comando Porque ela morreu Inclusive Ele estava até segurando O cajado dele Que esse cajado Só foi mostrado No brinquedo Quando saiu o brinquedo Porque no filme mesmo Ele nunca apareceu Com esse cajado Interessante isso Né cara E aí Quando de repente O Gamoriano É acertado Lá por uns disparos Aí quando a gente vê Porra Fennke Ela desce E tal Já Aí porra O Bibi Fortuna Também tem uma escrava Ali presa Igual o Jabba Ela vai Porra Solta essa escrava Mata alguns Dos caras Porra Aí adentra Porra O Boba Fett Aí porra O Bibi Fortuna Falando com ele Boba Eu achei que você Estava morto Tal Ouvi histórias Não sei o que E tal Porra Cara O Boba Fett Foi Já tirou nele Subiu lá Porra No trono Puxou Tirou ele do trono Sentou no trono Aí porra A Fennke Do lado dele Tal Tomando uma garrafa Acho que de vodka Né Acho que é Alguma coisa parecida Com vodka Lá E então E ele termina ali E aí aparece O livro De Boba Fett É o nome Dessa série Em dezembro De 2021 Ou seja Porra O spin-off Mais um spin-off Por Dilma De Loriano Então vai ser Muito interessante Mais uma série Dessa Para a gente conferir Mas então meus iguais Isso aí foi tudo O que rolou Nesse excelentíssimo Siso final Da segunda temporada De Dilma De Loriano Vou assistir Empolgadíssimo Cara emocionado E por né Nostalgia lá em cima Por tudo que ia acontecer Nesse episódio E agora Não é porra Ansioso Poder conferir A próxima temporada Mas eu quero saber De vocês meus iguais Vocês assistiram Ao final Dessa segunda temporada De Mandalorian O que vocês assistiram Deixa nos comentários A sua opinião Dizendo aí O que vocês acharam Desse episódio Ou até da temporada Inteira mesmo O que vocês acharam O que vocês mais gostaram Ou até se tiver algo Que vocês não gostaram Vocês comentem Não deixem de comentar Como eu sempre digo O importante é a gente Continuar o vídeo Nos comentários Trocando essa ideia Siga nossa fanpage Nerd se quiser Trocando essa ideia Diariamente A fanpage A concentrada do canal E ali você tem acesso No mundo nerd Todos os dias Nerd se quiser Também tem twitter E instagram Siga a gente Nessas redes sociais Aqui pra gente trocar Uma ideia Cara a cara Eu e vocês E as redes sociais É a melhor forma Que tem Pra gente interagir Então Siga a gente aqui Nas redes Pra vocês que assistiram Esse vídeo Até o finalzinho E deixaram o seu like Vocês Estão aqui Em meu coração Mas eu peço Mais uma ajudinha De vocês Compartilhem esse vídeo Nas redes sociais Com seus amigos Apresente o nerd Se quiser Pra aqueles amigos Que gostam de trocar Uma ideia Sobre esse universo Star Wars Que a gente já matando Principalmente Esta série aqui O Mandaloriano Eu lembro que eles vão se amarrar E fazendo isso Se você me arrejou demais É continuar seguindo aqui Com o canal Tentando fazer o canal Crescer Eu só vou conseguir As cores De vocês Meus iguais Compartilhando Os vídeos do canal Vamos lá Dá essa força aí E pra encerrar Eu sou o nerd Do século XX Feliz da vida No século XXI Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau